Música Falei com o médico Ele disse que está tudo bem E que depois de quatro ou cinco quimioterapias Vamos nos livrar desse problema Sim, parece ótimo, Tchelil Mas não podemos pagar Vamos achar um jeito, Bedar Tchelil, você está procurando emprego Mas o dinheiro que conseguir Pagaria apenas as despesas da casa E não podemos contar para Sila O que vamos fazer? Vendemos a casa A casa de Mardin Tchelil, você está ficando maluco Como faríamos isso? As crianças iam descobrir O que vamos dizer? Não podemos fazer isso Vamos dizer que precisávamos vender Não temos que explicar nada Por Deus, Bedar Se vendermos a casa Não teremos nada para dar às crianças Nada mesmo Deus é grande, querida Fique tranquila, está bem? Eu queria ver o que você estava fazendo Antes de voltar para Mardin Eu vou voltar amanhã Quer ir de avião, meu pai? Fale com a sua mãe Ela não se importou antes porque queria te ver Mas agora diz Eu não entro naquela coisa de novo Pai, o senhor sabe da briga da família Alaka? Entre eles e a família Demirsi, não é? E qual o motivo da briga? Separação de terras Nós tivemos paz com eles antes Mas eles começaram de novo É apenas um pequeno espaço de terra Que não podem dividir Abai, deveríamos falar com Yusuf Bedar Como você descreve uma casa? Como assim, Tchelil? Você está brincando? Não estou brincando, não Uma casa Não é paredes e um teto? Mas essas paredes Se tornam um lar Quando se tem uma família e filhos dentro O que eu vou fazer com uma casa Sem você nela? Eu prefiro vê-la queimar inteirinha Vamos vender, está bem? É como tem que ser Alô? Como vai, Narin? Tentando fazer o pachazinho dormir Pois fala para o pachazinho ir com calma Fica tranquila, ele já dormiu Ele nunca ia aborrecer a Tchelil Narin, alguma notícia da Dilan? Ela já chegou? Por que ela veio pra cá? Não sei Pensei que ela fosse voltar pra casa Tchelil, escuta Você não está escondendo alguma coisa de novo, tá? A Dilan está com algum problema? Não, Narin Eu não esconderia nada de você Tá, tudo bem, então Até mais Tá bom Depois a gente se fala, tá bem? Até Tchelil, esconderia nada de você Tchelil, esconderia nada de você Tchelil, esconderia nada de você Escuta aqui, se está me ligando pra brigar Saiba que eu não estou com tempo pra você, tá bom? Alô? Zeynep? Sou eu, Asila Asila? Me desculpe Pelo visto, não liguei numa boa hora Não, não Não é nada importante Esqueça Não se preocupe Como vai, Asila? Tudo bem com você? Está bem Eu liguei pra falar sobre uma coisa Mas posso ligar depois É sobre Adilan, não é? Como sabe disso? O Boran também me consultou É verdade? Ele poderia ter me contado Assim evitaria que eu te incomodasse Ah, isso não é nada demais Afinal de contas, eu sou a médica da família, não sou? É isso mesmo Eu já falei com o Boran Mas acho melhor falar com você também Muito bem Podemos nos encontrar quando você puder Falamos amanhã, então, tudo bem? Perfeito Até mais Eu expliquei gentilmente como são as coisas Disse pra ele que era pra honrar a tradição Pra entregar o Yusuf Mas ele não escutou Não importa o que você disse Se ele concordasse com a tradição Cumpriria o veredito em sua própria esposa É verdade Ele disse isso Disse que não reconhece a lei E que não vai entregar o Yusuf Deixe que ele diga O que ele quiser Alguém vai dar um chegue em Boran E então ele vai saber que A tradição não é brincadeira Senhora Sila? A senhora mandou me chamar? Sim, senhora Esma Sente-se Estou ocupada Não tenho tempo Qual o problema? De hoje em diante Não dirá seus planos sobre mim Para a senhora Cheren Eu não entendi Entendeu, sim Se insistirem em me expulsar da empresa E quiser consultar um advogado pra isso Ache outra pessoa Olha Está colhendo informações do inimigo? Tem uma foto minha também? Entendi Só tem fotos dessa senhora Isso é normal Ela é linda Uma ameaça pra se ter cuidado Você disse que eles eram amigos? Você entendeu bem o que eu disse? Perfeitamente Então pode se retirar Tudo bem Com licença Nossas terras são vizinhas E eles queriam dez acres das nossas E disseram que pagariam Mas não concordamos Quase não é o suficiente pra nós Depois eles cortaram a fonte de água Que vem da terra deles Começaram uma briga com meu irmão E o pior aconteceu Agora querem o nosso sangue Então você diz que é tudo Por dez acres de terra? Pra ser sincero Tem outras coisas além disso É o senhor Mermet E todos os seus esquemas Mermet da família da Glee? Quando ele voltou pra casa? Olha, eu não sei Mas ele tem interesse nisso Foi ele quem provocou Alô? Eu já ia ligar pra você Eu sei Eu consigo ler o seu pensamento Estava entediado E resolvi dar uma saída Está lindo aqui Você pode ver? Se não estiver ocupado Onde você está? Eu acho que o Ortiz É o lugar do teu formulário Não sei Amém. 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 Então, pai, o senhor sabia que o Mermete estava vindo? Não sabia, filho. Mas a sua visita não será boa. Por quê? O negócio do senhor Mermete em Antalya. Ele tem tudo lá. Ele não voltaria para Mardin sem motivo, especialmente com seu irmão preso. Parece que ele vai buscar vingança. Então vamos nos encontrar com ele. Se ele tem um problema comigo, vamos ouvi-lo. Eu acho que é melhor você não se envolver. Não sabe o que o senhor Mermete está planejando. Como não vou me envolver? Ele está fazendo as pessoas brigarem. Como vou aceitar isso? Eu vou com o senhor amanhã. Diga para a mamãe. Ela vai ter que entrar no avião novamente. Tudo bem, filho. Eu digo. Oi, mãe. A Dilan vai ficar aqui hoje. Tá bom. Deixa ela ficar. Mas por que ela não vem para casa? Acha que somos estranhos? Não é isso, mãe. É só um pouco de medo. De mim? O que eu fiz para ela? Me ajuda. Não é de você, mãe. Não se preocupe. Eu garanto. Tudo vai ficar bem em alguns dias. Tudo bem, então. Passe o telefone para eu falar com a Dilan. Ela está fazendo a tarefa. Peço para ela te ligar. Tá bom. Não a faça ligar. Nós vamos nos falar amanhã mesmo. Então, boa noite. Boa noite, minha filha. Até então. Então, a senhorita Dilan não veio? O que a Sila disse? Ela vai ficar lá hoje também. Tia Liu, eles não são estranhos. Ela está com a irmã. Deixa ela, Tia Liu. Como assim deixar? Ela saiu à meia-noite e a irmã a encontrou na delegacia. Você disse para eu ficar quieto e eu fiquei. Agora ela não vem para casa e você me diz para ficar quieto? Assim não dá. Eu não quero mais ficar bravo, Bedar. Você se lembra do provérbio, Se não castigares a tua filha, castigarás a ti mesmo. Ora, Tia Liu, se acalme. Não são estranhos. É a casa da irmã dela. E também é mais fácil para a Sila entendê-la do que você. É. Pode deixar. Quando ela voltar, eu mostro como eu a entendo bem. Tudo bem, Tia Liu. Fale o que quiser. Assim a sua filha sai de casa de vez. É isso que você quer? Vocês ainda vão me deixar louco. Eu estou falando. Você que está mimando ela. Não sabe o que aconteceu. Ele nem me olhou nos olhos. Como se fosse minha culpa que a polícia prendeu eles. Claro que eu disse, mas ele não me ouviu. Me deixou no meio do pátio. Não sei. Acho que não. Talvez... Nunca mais fale com ele. Ele nem olhou nos meus olhos. Eu não sei mais o que posso dizer. Enfim... Vamos esperar para ver. Tá bom. Até amanhã. Nós conversamos mais. Tchau. Eu posso entrar? Eu posso entrar? O que foi? Algum problema? Nós brigamos. Isso acontece. Então você o ama? Amo. E ele te ama também? Não sei. Eu acho que você saberia. Mesmo num momento de briga. Você também brigam? Às vezes. Mesmo assim, eu sempre o amo. E ele me ama. Deve estar se perguntando como eu sei. Eu sinto. Alguma coisa se move dentro de mim quando eu o vejo. Meu coração bate mais forte. E os olhos dele estão sempre brilhando. Ele diz o meu nome de uma maneira diferente. Ninguém consegue dizer Sila como ele. A voz dele muda e então parece música quando ele diz o meu nome. Isso é amor de verdade, Dylan. Então se é isso que você sente... É. É algo assim. Então é melhor esquecer essa briga. Ou não esqueça. Porque brigar também faz parte do amor. Nós acabamos machucando aqueles que mais amamos. A vida é assim. Mas é melhor não pensar nessas coisas agora. Como vou fazer isso? Eu sei como resolver. E vou te mostrar. Aonde vai? A vida é a vida. Não. A vida é a vida. Eu não estou aqui para levar sermão. Não é mais a arra. Não importa. Se eu não sou mais o arra. Você não pode levar o Yusuf. Digamos que eu entregue a você. O que vai acontecer? Você irá matá-lo. Isso vai trazer seus mortos de volta? É, olha-ho. É muita coisa. Eu nunca vi ahuda, neguưng. Você nãoinski não sabe fantástico. Você tem medo,Tuρίx. Mas Fa certeza avisar EL szólhão. Bom apetite. Fique tranquilo, guardamos pra você. Se eu comer mais, eu explodo. E se eu continuar nessa mesa, eu vou comer. Então eu vou sair. Muito obrigada, irmã. Mas vamos fazer isso uma vez por ano ou década. Ela estava tão triste, há algumas horas. Fez alguma mágica? Fiz. Você é minha mágica. Eu contei a Adilán sobre você. Como você é, como você sorri. Como meu coração bate quando estamos juntos. Fez muita diferença. É verdade. Ficou nervosa sem motivo. Você e Adilán têm uma ótima relação. Isso quem vai decidir é o tribunal. E quem é o tribunal? A Zeynep. A Zeynep? Você deveria ter me dito que ligou pra ela, pra falar da Adilán. Você também ligou? Uhum. E do que falaram? Na verdade, ainda vamos nos encontrar pra conversar. Mas me fala o que ela disse. Assim, de repente, eu não tomo o tempo dela. Não gostei de te ver daquele jeito. Por isso liguei pra Zeynep, para ela ajudar. Você fez bem. Eu entendo. Mas preferia que eu tivesse me contado. Claro. Na próxima vez, deixarei o trabalho todo para você. Você também é o meu truque de mágica. Você me deixa feliz com apenas um olhar. Me trouxe a vida com um toque. É você que me ama tanto. E é tão amada. Minha Sila. A única mágica no mundo. A minha mágica. Minha Sila. Voltei a dizer eu, eu, eu o tempo todo. Me desculpe, Omé. Você me deixou sem chão. Olha, eu acho melhor você só deixar as flores hoje. Não faça isso, Zeynep. Eu te pedi desculpas. Você não disse que era pra eu pensar? É o que eu pretendo fazer. Me deixe pensar. Bom, nos falamos depois. Aliás, pense você também. Boa noite. Emir, venha cá, meu filho. Escutem só. O que foi, papai? Olha, Emir, você e eu vamos a Marden amanhã cedo. Por quê? Filho, vou te matricular na escola lá. Eu vou dizer à professora que você vai estudar lá, está bem? Eu não ia estudar aqui. O senhor disse que eu ia ficar aqui. Isso foi antes. Os planos mudaram. Adilán não pode voltar para cá se você estiver aqui. Quando você estiver em Marden, ela vem para casa, meu filho. Não mesmo. Não vou deixar minha mãe sozinha. É? Ah, viu só? Eu disse pra você. Quem é mais importante, a mãe ou o pai? É o pai, não é, Emir? Mães são mais importantes. E a minha mãe tem um coração mole. Por quê? Pais têm coração de pedra? Oh, querido, você magoou seu pai. Eu vou dar um prazo até amanhã cedo para decidir. Está bom assim? Narin, você é testemunha, está bem? Está com ciúmes. É, ele está, sim. E por que eu teria ciúmes de vocês? Meu filho querido. Eu vou para Marden amanhã. Vai para Marden? Para quê? Eu tenho um trabalho para fazer lá. E quero visitar a escola. É verdade. Eu posso ir também? Claro que pode, claro. Eu não vou poder. Tenho que ir ao escritório amanhã. As coisas estão complicadas. Mas não se preocupe com isso. Quanto tempo vai ficar lá? Eu volto amanhã de noite. Tudo bem. Mas não demore mais do que isso. E ficou com frio sem você. E ficou com frio sem você. As fotos foram tiradas no escritório dela, senhor. É em Candili. Ela fica muito lá, mas não sempre. E aqui é onde ela mora. Tem um guarda no portão e uma empregada. E também um outro homem para trabalhos diários. E ela não faz mais nada? Ela alugou uma casa para os pais e costuma os visitar. E também tem uma irmã menor, que deixa na escola às vezes. Entendido. Continue com a investigação. Tente saber quando ela fica sozinha e para onde ela vai para ficar sozinha. Entendido, senhor. Toma cuidado. Tudo bem. Não vou levar outro tiro. Irmão. Bora. Não se preocupe. Nari, nos mantém informados. Se cuida, querida. Não vai levar outro tiro. Pode dar todo mundo. Não se preocupe. Mano, vai levar outro tiro. thePP Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Com licença. O que a senhora quer? Nós podemos conversar? Tudo bem, mas... Eu prometo que não vai demorar. Senhor Leon, você pode ir, tudo bem, mas eles vão querer saber onde você foi. Quem vai querer saber? Eu não vou para Trabzon. Eu vou para Mardin, para nossa cidade. Tenho coisas a fazer lá. Tá certo, mas a Sila vai perguntar. Deixe que ela pergunte. Você só responda que eu tenho coisas a fazer. Que coisas? Você me assustou, moleque. Emir, vá pegar o seu casaco. Nós vamos sair. Vamos dar uma volta, pai? É, uma volta. Eu vou te levar na escola da Dilan e vou te matricular lá, entendeu? Mas as férias estão começando. E daí? Você está em férias eternas. Suas férias acabaram. Vamos. Mas, pai... Alô? Você já chegou? Chegamos. Deixei meus pais em casa. Agora eu vou para o escritório. Se eu terminar logo, eu vou até a escola ainda hoje. Se não, eu vou amanhã mesmo. Eu queria muito estar aí com você. Ainda iremos juntos. A escola não vai sair daqui. A bateria está acabando. Vou desligar a Sila. Alô? Alô? Caiu. Entre. Com licença. É você. Ué? Estava esperando por quem? Quem mais? Um paciente. Ah, o Arra. Você ainda não cansou dessa conversa? Eu vim te perguntar se você vai participar da conferência. Que conferência? Aquela em Antalya. Ah, não sei. Talvez. Parece que está muito ocupada, querida Zeynep. Vamos conversar outra hora. Vamos sim. Até mais. Que bom que chegou. Estou esperando a meia hora. Ou eu cheguei antes do que combinamos. Precisamos conversar. Tudo bem. Do que quer falar? A gente não pode se ver mais. Tá bom, mas... Foi algo que eu fiz? Eu te sufoquei? Mais ou menos. É que esses dias as coisas aconteceram muito rápido, Dilan. As provas, a escola, as brigas em casa. Meu pai diz uma coisa, minha mãe fala outra. E depois que eu falei com a sua irmã, é demais pra mim. A minha irmã falou com você? Falou sim. O que ela disse? Não foi nada. Mas mesmo assim não posso ter mais responsabilidades. Tudo bem, Augusto. Que seja do seu jeito. Tchau. Alô, Sila. É a Zeynep. Estou esperando o Boran vir à sessão de terapia. O celular está desligado e não consigo falar com ele. Sabe de alguma coisa? Sei sim. A bateria do celular dele acabou. O Boran acabou indo pra Mardin. Ele decidiu ir com os pais de última hora. Parece que ele esqueceu de te avisar e eu também esqueci, desculpe. Não, não é nada. Se nada ruim, aconteceu. Como que é? Com a saúde dele, ele ainda está em recuperação. Não, ele está muito bem. Ele vai ficar lá alguns dias e te liga quando voltar. Tudo bem, até logo. Até logo. Oi, Omer. Dessa vez, pensei em ligar primeiro. Muito bem. Zeynep, eu pensei bastante. E você? Ainda pensando. Ainda não acabou. Eu quero conversar com você, por favor. Eu quero falar. Eu vou sair da cidade por um tempo. Nos vemos quando eu voltar. Pra onde você vai? Para Antalya. Tem uma conferência lá. Entendi. Você me liga quando voltar? Pode deixar. Eu ligo. Chen Liu, arrumei as suas coisas, mas não sei quanto tempo vai ficar. Também não sei, querida. Eu volto assim que achar um comprador. E se não achar? É simples. Eu falo com as pessoas do distrito e deixo as chaves com os vizinhos. Volto quando o comprador aparecer. O que mais posso fazer? Fique tranquila. Não vou te deixar aqui sozinha. Tia Liu, fale baixo. Adilã chegou. Tudo bem, minha querida? Agora ela foi longe demais. Eu acabo com essa menina. Ela me deixa louco. Meu Deus. Ai, meu Deus. Dilan, abra a porta, querida. Me deixe em paz. Calma, mãe. Não tenha pressa. Tá tudo bem. Apenas deixa ela ficar sozinha. Ela pode sair quando ela quiser, tá bem? Tá bom. Qualquer coisa, a senhora me liga. Tchau. O que houve? A sua irmã se trancou no quarto de novo. De novo, não. Eu ia falar com a Zeynep. Ela me ligou hoje, mas eu esqueci. Tudo bem. Você liga amanhã. Enquanto isso, ela pode ficar no quarto. Afinal, é o que ela quer. É mesmo. E meus pais estão lá. É. Ela chorou a noite toda. Eu fui até lá, mas ela não me deixou entrar. Eu vou arrombar essa porta e ela vai se comportar. Pai, para, por favor. De que adianta arrombar a porta? Está bem. Façam o que quiserem. Deus do céu. Mamãe, por que você não desça também? Eu cuido disso com a Narin. Se você diz. Por que você fez isso? Do que está falando? Eu confiei em você. Pensei que era a única que me entendia. Por que você falou com ele? Jilan, vamos entrar. Anda. Eu juro que eu fiz isso pelo seu bem. Não pense nunca mais no meu bem. Ninguém deveria. Vocês não ligam para mim. Só no que acham que é bom para mim. Eu não queria nem ter nascido. De lá. De lá. Sila. Vem com ela. Vem. É melhor conversar depois. Ela não quer falar. Isso só está piorando tudo. Mas e se ela se machucar? Você ouviu o que ela disse? Não. O que ela vai fazer? Você tem que trabalhar. A gente te liga depois. De jeito nenhum. Vai. A gente te liga. Anda logo. Cuida dela, tá? Tá. Ai, meu Deus. Bem-vindo, senhora. Obrigado. 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 Alô, pai. Como foi, filho? Já conversou com o senhor Mermet? Não consegui encontrá-lo, pai. Ele voltou para Antalya ontem à noite. Falaremos outra hora. Deixe-o ir. Quando você volta? Eu não sei. Acho que hoje à noite. Tenho coisas para resolver. Não quero demorar aqui, pai. Tudo bem. Seja bem-vindo, Arha. Obrigado, Shiva. Obrigado. Bem-vindo, Arha. Obrigado. Obrigado. Que Deus nunca tire o senhor de nós. Obrigado. Fique bem logo, Arha. Deus quase nos tirou você. Venha, Arha. Obrigado. Esse lugar é tão chato sem o senhor. Todos estão à sua espera. Deus quase o tirou de nós. E como vai a sua esposa? E o Bedihan? Bem, todos bem. Eu peço a Deus que fiquem bem. Bom dia. Como posso ajudar? Bom dia. Aqui é Sila Ginchu. Eu quero falar com a doutora Zeynep. Ela está de folga, senhora. O problema é que eu preciso muito falar com ela. É um assunto muito urgente. Pode me passar o número da casa dela? Eu sinto muito. Também não vai encontrá-la em casa. A senhora Zeynep foi para a Mardin. Posso recomendar outro médico? Ela foi para a Mardin? Bom dia. Como vai, Boran? De onde surgiu? Hum. Tudo bem. Obrigada. Quando chegou, onde está ficando? Reservou algum lugar? Estou vendo que o Arra dentro de você volta à vida em Mardin. Já está até me questionando? Olha, também sou de Mardin. Posso vir aqui quando quiser. E também tinha coisas para resolver aqui. Questões burocráticas. Foi então que decidi vir, porque sabia que você estava aqui. Posso te dar uma mãozinha se precisar. Mesmo sem mim, você teria ajuda aqui. Decidi vir esta manhã. Não reservei nada. Volto hoje à noite. Bem-vinda. Então, como vão as coisas? Eu não tirei você do trabalho, não é? Imagina. Eu ia fazer uma coisa que eu queria há muito tempo. Podemos ir juntos quando acabar de trabalhar. Tudo bem. Então, vamos lá. O que foi, meu amor? Não foi nada, meu amor. Eu queria ouvir a sua voz. Estou com saudade. Eu também. Muita. Mas eu volto ainda hoje à noite. Como estão as coisas em Mardin? Você está bem? Estou ótimo. Adivinha onde estou? Adivinha, meu amor? Na escola. Que rapidez. Não é maravilhosa? Eu queria estar aí com você. Eu também queria. Muito. Você adivinhou o lugar, mas não vai adivinhar quem está aqui. Então, me diga, você? A Zinépsila. Ela tinha coisas para resolver em Mardin e não quis me deixar sozinha. Para de brincar, porã. Até mais. Diga para a doutora que mandem um oi. Até, querida. Diga para a doutora que mandem um oi. Até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto